Música Meu namoro terminou, finalmente eu me livrei Até provérbio falou, e diz que eu tô sem ninguém Acho que ela se enganou, eu chamo e elas vem Agora que provocou, segura essa meu bem Quem muito quer, nada tem Peguei tua vizinha, tua amiga, quis também Quando não quer, dois não briga Quem disse que eu te quero, tô comendo tua prima Quem muito quer, nada tem Peguei tua vizinha, tua amiga, quis também Quando um não quer, dois não briga Quem disse que eu te quero, tô comendo tua prima Quem disse que eu te quero, tô comendo tua prima Meu namoro terminou, finalmente eu me livrei Até provérbio falou, e diz que eu tô sem ninguém Acho que ela se enganou, eu chamo e elas vem Agora que provocou, segura essa meu bem Quem muito quer, quem muito quer, nada tem Peguei tua vizinha, tua amiga, quis também Quando um não quer, dois não briga Quem disse que eu te quero, tô comendo tua prima Quem muito quer, quem muito quer, quem muito quer, nada tem Peguei tua vizinha, tua amiga, quis também Quando um não quer, dois não briga Quem disse que eu te quero, tô comendo tua prima Quem disse que eu te quero, tô comendo tua prima Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Quem disse que eu te quero, tô comendo tua prima